Eu convido vocês para nós fazermos um passeio legal agora no canal do YouTube e também no programa do JP do Araguai. Agora nós estamos aqui sobrevoando a ponte do rio Diamantino, como vocês podem observar. Esse aqui é um trecho que encontra-se sem asfalto ainda, não sei nem o porquê, que o asfalto termina antes da chegada ali da ponte. Aí vocês veem o poeirão, o carro passando. Nós vamos conhecer aqui esse lugar sensacional. Eu ainda não tinha visto essas imagens aqui por cima. Aí estamos chegando próximo à ponte do Diamantino e vocês vão curtir aí com a gente esse passeio sensacional aqui dentro do programa do JP do Araguai. Até a ponte, como vocês podem observar, ela está bem deteriorada. Ali haveria de ter feito um asfalto. E aí o lendário rio Diamantino. Muita gente vem para cá com seus familiares no final de semana. E aqui nós vamos fazer esse passeio sensacional. Estou aqui começando a esquentar a turbina e vocês nos acompanham, não é? As imagens bonitas feitas aí pelo JP. E vocês que estão curtindo aí através do canal do YouTube do JP, gostou, está gostando dos vídeos postados aí? Então vai lá, dá aquele joinha para vocês estarem sempre atualizados. Sempre que tiver alguma novidade, aí eu já pego e mando vocês já adicionar literalmente, automaticamente aí para vocês assistirem. Aqui é na região. Aqui é a divisa de Pontal do Araguaia e Torichorel. Tá aí, nós vamos dar uma virada aqui. Vamos virar aqui, né Luan, para a gente dar uma olhada. Aí, ó, aqui é a parte, quem vem pontar o Torichorel do lado direito, né? E o rio aí, ele desce. Esse rio aqui, logo, quase em seguida, ele faz o encontro com o nosso lendário rio Araguaia. Vamos dar uma subidinha aqui, vamos dar uma olhada. Aí, ali para frente, deixa eu ver, olha que mata bonita. Olha só que lugar lindo, né? Se vê essa mata ainda nativa, essa região. E aqui está, né Luan, a gente mostrando aqui esse passeio legal. Olha ali um carro passando ali, está indo sentido Torichorel. Aí, vamos correr atrás dele aqui, para não ver se não é ver quem que é, né? Um, mas aqui, a máquina aqui está devagar, né Luan, não vai dar da gente pegar, não. Ele está em uma velocidade tremenda e não vai dar. Não, desisto, né? Bora voltar. Eu acho que eu vou virar, manobrar o nosso aparelho para nós voltarmos. Vamos lá. Epa! Eita! Vamos me estilingar, mas antes eu vou dar uma subida na máquina aqui, para vocês terem a noção como é que é. Olha aqui, a ponte e esse trecho que já deveria ter asfalto, né? Infelizmente, começou essa obra e, não sei por cargas d'águas, estão paradas. E aqui a gente enfrenta essa poeira, a gente enfrenta dificuldade, inclusive muitos acidentes já foram registrados nessa rodovia que é a MT-100, que liga Pontal, Torre Chorel e também teve acidentes também entre MT-100, entre Barra do Garças também e Araguaiana, que o asfalto, concluíram o asfalto, porém as pontes ainda encontram-se de madeira ainda, né? E tem aquele velho ditado, acidente provocado. E agora nós estamos voltando, né? Olha lá a noi lá, ó. A noi lá perto do carro branco. Nós estamos voltando aqui e a gente fazendo esse passeio que legal para vocês que gostam do programa do JP do Araguaia, tanto através da nossa emissora local aqui de Barra e região, como também no canal do Face, do JP e também aí no canal do YouTube, né? Olha só, lindo demais da conta, né? E nós estamos observando aqui de cima essas imagens feitas pelo JP. Ali tem um lago ali adiante, lado direito, né? Vocês podem observar que lá na frente, lá na braça, lá para a direita, é o rio Diamantino, né? É o rio Diamantino mesmo. Então eu vou dar uma virada aqui no nosso aparelho para que a gente possa ir até ali. Estou só dando um tempo aqui para me mexer nos controles para que a gente possa fazer esse passeio aqui no canal do YouTube e também no programa do JP. Nós vamos baixar aqui um pouco? Vamos embora, Luan? Vamos descer um pouco, nós estamos muito alto para a gente ir lá no rio Diamantino. Vamos descer, estamos descendo, estamos descendo aqui para a gente virar o aparelho aqui. Deixa eu ver aqui para cá o que tem aqui. Aí é uma mata bonita, tem a reserva, né? E aí a estradinha vicinais que vai para as fazendas lá adiante, né? Aqui na entrada do rio Diamantino. E aí está a visão panorâmica muito longe para vocês que estão assistindo. Deixa eu virar para cá, para cá, para cá. Pronto, vamos lá. Ué, o que é aquilo ali? Rapaz, olha só que casa linda, moço. Moço, eu ainda não tinha nem observado essa casa aqui, as margens do rio. Deixa eu dar uma passada aqui, vamos ver. Eu não quero baixar muito o aparelho justamente para evitar algum tipo de acidente. Olha lá, bonito, né, rapaz? Tem bastante gente ali embaixo, né? Vou descer lá, não. Essa é a privacidade deles. O que eu quero mostrar é o rio, né? O rio Diamantino. Olha aí, que belezura, né, Luan? Olha só, que coisa maravilhada de se ver aqui de cima. Estamos aí sobrevoando o rio Diamantino. Deixa eu virar para cá, para cá. Vamos lá. Vamos então até onde nós podemos nos distanciar, né? Então, está aqui, olha só que lugar bonito. Tem uma prainha ali. Parando, deixa eu ver. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Olha só que coisa bonita. De um lado e outro, só mata nativa. Aí, ó. Preservando aí o leito, né, do rio. Isso é que temos que se fazer, né, gente? Preservar os rios, as margens, né? Não desmatar, porque o rio, como vocês podem ver aí, é o rio raso, né? Alguns lugares vocês podem ver que já tem praia. Bom, é até aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Olha lá, BR lá. A MT-100. BR não, MT-100, né? Desculpem aí. A MT-100, que liga a região Baixaraguai, aqui de Barra do Garço, praticamente, e vai até a região de Cocalim. Fazer aqui uma vira devagarzinho, para que vocês possam acompanhar esse nosso passeio. É o JP mostrando para vocês. A nossa região, tanto que é bonita. E a partir de agora, vocês vão curtir muito mais também. Mas basta que você dê um joinha aí, para todas as novidades que eu postar aqui no canal do JP. Vocês vão poder acompanhar. Agora, para frente, é isso aí. O nosso trabalho. Olha lá, ó. A casa que eu disse para vocês ali, ó. Muito bonita, né? A margem do rio, né? O rio Diamantino. E que nós vamos lá, bem em cima do leito do rio. Olha aí, ó. Está feio, né? Está ali a praia. Mas ainda bem que tem muita mata, né? Muita mata aí, as margens do rio. Aqui não tem como falar que está tendo assoreamento. Porque está completa aí, ó. Mata, não tem desmatamento. Em algum lugar tem umas clareiras, igual aí, as esquerdas, né? E aqui nós estamos indo, né? Estamos indo devagarito. Vamos fazer essa curva aqui, né, Luan? Para ver aqui onde que a gente vai nos dar. É, ali vai sair na ponte, né? Aqui essa curva. Vamos fazer essa curva devagarito, mas... Tá bom. Bora vartar? Vamos vartar daqui? Aí, ó. Nós vamos até ali na frente. Vamos ver ali. Olha lá a ponte, né? A ponte do rio Diamantino. Que bonito, né? Bonito mesmo. Olha aí. Está aí. Vamos, vamos, vamos ver. Aí, ó. Vamos vartar para casa? Vamos vartar. Eu queria dar uma assuntada mais para cá. ver o que tem ali adiante, né? Mas vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O passeio está gostoso. O passeio está tranquilo. Como se diz, Luan. Tranquilo, favorável. E nós vamos aí, ó. Olha só. Esta casa aí, às esquerdas, ela estava rente com a estrada, né? E olha lá. Ficou lá em cima. Aí, passando um carro aí. Ao lado do nosso, né? Está aí. Nós vamos chegando aqui devagarinho, devagarinho. Mostrando a beleza que é vista aqui do alto. Aqui no final... Bom, final não, né? O final do asfalto ainda vai mais adiante. Temos praticamente em torno de uns 11 quilômetros sem asfalto que liga Pontal do Araguaia à cidade de Torichorel. Ainda não foi mais para a frente de Torichorel. Aí eu não posso dizer nada. Mas aí está esse registro. Vocês que gostam do trabalho do JP. Mais uma vez, viu, gente? Vocês que estão assistindo aí através do canal do YouTube do JP, vocês vão lá e dão um cliquezinho no joinha. E deixe seus comentários também desse trabalho que eu estou fazendo aqui na nossa região, mostrando o potencial turístico, os lugares bonitos, né? Então, tá aí. Agora, né? Vamos descer. Vamos descer, Luan. Vamos embora? Vamos embora. Então, agradeço a vocês, viu, gente? Curta aí o canal do YouTube do JP. Deixe seu joinha lá e os seus comentários serão muito importantes para que eu possa melhorar a qualidade e o desempenho aqui na nossa região de Barra do Garças e Aragarças Pontal. Enfim, toda a região. Precisou dos meus trabalhos aí? É só entrar em contato com o JP do Araguaia. Tenho um forte abraço. Até mais o próximo vídeo. Tchau, tchau.